O piolho de pássaros, apesar do tamanho minúsculo, acabam trazendo grandes danos para as aves. Eles podem até mesmo levar os pássaros à morte, em casos mais extremos. Eles são parasitas que se localizam na superfície do corpo dos animais. Nas aves podem ficar na pele, penas e até mesmo nas narinas, causando grande incômodo. O piolho de passarinho é muito comum, como também são o piolho de pombo e os piolhos de galinha. Os pássaros de estimação geralmente são infestados pelos piolhos quando entram em contato com aves selvagens contaminadas, geralmente pardais, rolinhas ou pombas. Estes pássaros vivem soltos e vêm até nossas gaiolas em busca de comida. Isso torna a prevenção um pouco mais dificultosa. Todos os novos pássaros que você levar para a sua casa devem passar por uma espécie de quarentena. Desta forma será possível observar se a ave está com alguma doença ou comportamento estranho, evitando-o assim que ela entre em contato e contamine o restante dos pássaros. Outro ponto importante é que é o perceber a presença de algum pássaro infestado por piolhos. Neste caso ele deverá ser separado dos outros imediatamente. Caso ele esteja sozinho em uma gaiola, ela deverá ser trocada. Trate o pássaro e desinfete a gaiola. Pássaros que costumam tomar banho quase não apresentam infestações de piolhos, pois isso dificulta a procriação. Deve-se observar as frestas das gaiolas, como por Exemplos em caixas dos poleiros, nestes locais os piolhos costumam se esconder. Se possível, mantenha-se os animais de estimação longe de outros animais, como os pombos, rolinhas, pardais e outros que ficam soltos. Eles são o principal foco de contaminação. Sintomas do ataque de piolho de pássaros Os pássaros ficam muito agitados, coçando o corpo a todo momento, tentando tirar algo das penas, que no caso são os piolhos, que o está incomodando. Dependendo do grau de infestação as aves podem apresentar um ou mais dos seguintes sintomas, perda de apetite e irritabilidade, lesões pelo corpo, queda e perda do brilho das penas para onde cantar fraqueza e até mesmo a morte. Existem diversos medicamentos para o tratamento da infestação de piolhos de pássaros à venda em Pet Shop. Se você adquirir algum, siga a risca o que está prescrito na bula. Também existem vários tratamentos caseiros, que apresentam ótimos resultados, dentre eles. Coloque algumas gotas de vinagre branco no pote que os pássaros usam para tomar banho. Este procedimento deve ser repetido várias vezes, pois o vinagre mata os piolhos, mas não mata os ovos. Se os pássaros estiverem com ovos, assim que eles forem nascendo e a ave for tomando banho, eles irão morrer. Coloque 100 gramas de fumo de corda dentro de 1 litro de álcool de cozinha e deixe por 3 dias. Em seguida retire o fumo de corda e para cada 250 mililitros deste líquido. Acrescente 750 mililitros de água normal. Esta mistura deverá ser borrifada nas gaiolas, poleiros e paredes onde tenham os piolhos. Você também pode borrifar diretamente nos pássaros, caso eles não sejam muito arredios. Com cerca de 5 dias os piolhos devem ter sumido. Espero que este artigo possa ajudar a quem está com problemas de piolho de pássaros em sua criação. Seguindo as dicas acima você conseguirá livrar os seus pássaros dos piolhos em pouco tempo. Fique sempre de olho no seu animal de estimação, e ao menor sinal de qualquer tipo de problema comece a agir. Um tratamento ainda no início irá evitar muito desconforto e estresse desnecessário para o pássaro. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.